Vou farmar até pegar né galera aí a capa, depois eu farmo esse aqui até pegar o item né galera Pra vocês vão ser tipo um minuto né galera, algo assim na edição, então vai ser bem rápido pra vocês Mas pra mim demorou horas, então bora lá galera Galera, girei uma fruta aqui e veio a fruta do terremoto, vamos ver o que que é essa fruta do terremoto Ah, essa fruta do terremoto eu não tenho, deixa eu ver, se não tiver ele vai ganhar Ih, eu tenho, hahaha, não vai ganhar Fruta do terremoto, vamos ver se ela é boa mesmo, vamos ver, fruta do terremoto Nossa, a fruta do terremoto ela é um item lendário, pessoal, comenta aí se essa fruta é top ou tive muita sorte Então é isso galera, o farm tá muito top aqui né galera Só que tá demorando pra pegar o item que eu quero, da montanha Vem logo o item, que já tá demorando demais, bora continuar Pessoal, acabei de conversar com o item que eu quero, da montanha Consegui o drop do item, consegui o drop do item pessoal, bem no finalzinho da missão mano É brincadeira ou não é? É brincadeira ou não é galera? Mano, não tá marcado na Blibria o tanto de vez que eu vim aqui Galera, deve ter sido umas cinquenta vezes derrotando esse boss Mas conseguimos, finalmente, errar o item né As propriedades desse item é muito bom hein Ó, quer ver, a gente tava usando aqui pessoal O que a gente tava usando? Eu já nem sei o que eu tava usando Ah, o chapéu né pessoal, ó Então, ele dá defesa né pessoal, no caso ele dá dano né, de espada Ó, ele não tem nenhum dano aqui né Então esse daqui é um item que, deixa eu ver, 600, 700, 800, acho que dá 200 pontos em cada aqui pessoal De vida e de HP Agora eu não sei se vale a pena eu ficar usando essa capa aqui Comenta aí nos comentários se vale a pena usar essa capa ou o chapéuzinho Sendo que o chapéuzinho é lá no começo né pessoal Isso aqui já tá um nível bem mais avançado Bora ver qual que é a próxima missão aqui E é isso né galera Agora né galera, eu já peguei o item desse né É o seguinte pessoal, eu... É ó, galera, os status né galera aqui ó Meus status tá desse jeito né Quase dois mil né galera aqui ó, em espada Né pessoal, dois mil né, espadas aqui O máximo é o nível né, pelo que eu vi O máximo é o nível que tem aqui né, o máximo de nível E tá assim por enquanto Ih, caramba, bugou o servidor aqui Ah, não bugou não Bora lá ver né galera, a próxima missão aqui Então bora pegar as missões aqui Tem duas missões, o zumbi e a vampiro né pessoal A zumbi é nível 950 19 mil de XP, 19 milhões Bora lá, o zumbi deve ser esse aqui Como a gente tá muito forte, isso aqui é fraco né galera Vamos ver aqui Eita caramba Aí, fraquinho Fraquinho, fraquinho, fraquinho Bora fazer a missão aqui né pessoal Deixa eu ver aqui galera uma coisa ó É, eu sei que aumentou, parece que 200 aqui, 200 aqui né Lá na hora que eu ganhei o item eu vou deixar os status do item Pra todo mundo que quer saber o que que é né Eu tava usando né pessoal, o item Esse chapéuzinho aqui né Vamos ver aqui quanto tá de dano aqui ó Ih, não tá mostrando Ah, tá assim, 1902 É, tá bugado esse servidor Ó, 1902 né pessoal aí Agora vamos mudar de item aqui Deixa eu ver pra esse item aqui Vamos ver Agora, 1902 Aqui um zumbi 1800, ah é Mudou tipo um pouquinho 50 Acho que os pontos não valem tanto assim né galera É, de dano Porque a gente consegue mais aqui energia Então vou ficar com essa aqui por enquanto né Mano, esse servidor tá muito bugado galera ó Eu vou terminar essa missão aqui Vou sair do servidor Vou pra outro servidor Porque olha só A gente mata os NPCs sem ver Ó Olha lá Terminar a missão aqui né Eita caramba Ping aqui tá muito alto Mas eu tô bem forte também né Bora lá que só falta mais dois Bora lá Agora o último Consegui Pessoal, agora a próxima missão é a do vampiro Aqui é o nível Deixa eu ver 975 né pessoal aí E é o seguinte pessoal Eu vou mudar de servidor Vou farmar aqui É, quer dizer Eu não sei se eu vou farmar Ah, o vampiro Será que é ali? Ou será que é lá em cima? Não sei Galera, eu vou farmar né galera aí É, o XP Lá naquele outro boss né pessoal Que eu não sei onde fica né pessoal Porque eu quero os itens né pessoal Eu quero os itens Ah é aqui ó Bem aqui do lado Vou farmar o boss que tem aqui né pessoal E aí né galera Eu não sei o drop do item que tem esse daqui Mas eu sei né É que tem provavelmente um item que dropa desse boss Porque pelo que eu vi A maioria dos bosses tem drop né Eu não pesquisei na internet Então se eu tiver ali sem drop aí é sacanagem Mas acho que tem drop sim Porque tá dropando aquele meteoro Então eu vou ficar farmando o boss que tem aqui por enquanto né pessoal aí E é assim que eu vou ganhar XP pessoal Vou farmar o boss que tem aqui ó Esse boss aqui ó Então olha Muito bug Muito bug Vou farmar o boss que tem aqui E vamos ver se eu consigo pegar o item né galera aí Bora lá então Até o nível 975 né galera Então bora lá Galera Olha só que sorte É o servidor que tava bugado lá E eu vim aqui né Era o mesmo boss pessoal Que eu falei pra vocês que eu ia farmar aqui Galera Um só né galera No servidor bugado Consegui pegar o meteorito E eu peguei o drop do item do boss aqui Que eu não sei o que é galera Deixa eu ver o que que é Bengala gravitacional galera É um item raro Vamos testar aqui né A bengala é uma espada Vamos ver a quantidade de dano que tem esse item Vamos pegar aqui um mob que tem aqui Ô caramba não tem mob aqui não Esse aqui é um NPC Já vi esse NPC Beleza eu vou mudar primeiro aqui pro item nosso Que já tá no upgrade né pessoal Aqui ó grau 1 né Agora vamos ver o dano que esse aqui dá né galera Já com o haki do armamento Vamos ver o quanto de dano tem Ó tem né pessoal Ó é 1842 né ó 1842 Agora vamos mudar pra essa daqui Não sei se deve ser boa não galera Acho que não deve ser não Mas bora lá Então vamos ver Ih é bem fraquinho Nem vale a pena Pra quem queria ver o item Esse aqui né É a bengala Pessoal ó como vocês podem ver O item é esse né É uma bengala Literalmente é uma bengala O próprio nome diz né Então né galera É uma bengala Mas na verdade é aquela bengala Disfarçada de espada Como vocês podem ver Galera já que eu consegui aqui Nesse servidor Meio bugado Mas né consegui Eu vou equipar aqui o meu sabre Porque esse é o item mais top Que eu tenho até o momento né pessoal E a gente já tá farmando Muito itens aí Agora o que que eu vou fazer Não tem mais o porquê farmar aqui Porque eu já peguei tudo Se eu voltar a farmar aqui Vai ser né Por causa do meteorito Né galera Do meteoro aí É E eu não sei se eu vou farmar né galera Porque se for para melhorar Algum item que não seja Item de espada top Eu nem vou melhorar Então agora eu vou voltar né galera Para a missão Ih a missão é aqui ó Vou voltar para a missão E vou continuar farmando aqui Né pessoal Porque Não tem mais drop de nada Né pessoal Ainda bem que não foi difícil Pegar o drop desse item Igual foi né pessoal Esse daqui ó É raro também O drop aqui ó Da bengala E o drop lá da capa Também é raro Mas a capa é muito melhor né Então galera Eu vou continuar farmando aqui Bugado O que que é isso aqui É uma loja É uma loja galera O que que tem aqui nessa loja Esse daqui é aquele tipo de item Que a gente não pode comprar Galera Eu não sei o que tem aqui Mas já está disponível aqui Para comprar Eu não sei o que que é Mas é 2 milhões galera Eu não sei o que que é isso galera Espada lendária Ah tá aqui ó Vendedor de espada lendária É Vou conferir no youtube Antes de comprar né pessoal Porque senão eu vou gastar dinheiro Aqui no item que eu não vou usar Eu tenho que conferir Para ver se é melhor que o sabre Então Já volto galera Voltei aqui pessoal E é o seguinte Esse NPC Não é uma loja fixa Ele spawna aleatoriamente Então Eu não vi o dano dessa arma Mas eu vou comprar Porque é um NPC Que tem spaw aleatório Pessoal Eu não sei o tanto de top Que é esse item Mas ganhamos aqui Né galera 2 títulos Né Gastamos 2 milhões Eu não sei a quantidade De top que é esse item Mas é lendário né pessoal Como vocês podem ver aqui ó E aparentemente Assim galera Pelo que eu vi por cima dos vídeos Parece que esse item aqui Tem que ter para fazer fusão Com outros itens Eu posso estar enganado Mas Né galera É um item lendário Já é melhor do que o que a gente está Né galera Aqui Como vocês podem ver O NPC sumiu galera Então eu falei Cara Eu vou aproveitar Porque não é um drop Assim tão fácil de conseguir Eu consegui sem saber Desse NPC Vamos testar aqui Né galera Com o haki Do escudo Para ver quanto de dano a gente tem Ó É 1842 E sabe qual é engraçado Esse servidor que está tudo bugado Está dando muita sorte para a gente Né galera Bora testar aqui O que que é esse item Né O dano de antes né pessoal Era 1000 Né galera E 842 Né galera E se eu não me engano Né Como vocês podem ver É uma katana Né pessoal Aí aparentemente Aparentemente é uma katana né Vamos testar aqui Vamos ver o dano agora É Galera Não está dando muito dano não Pessoal Mas o que acontece Né galera Essa espada ali Que a gente tinha Ela está melhorada Né pessoal Então eu vou ter que testar Para ver A melhoria dessa Eita caramba Ah caramba Eu estou sem a minha arma Ah eu não posso mudar De arma Cara É porque Mesmo que seja ruim Pessoal Parece que precisa Desse item Para fazer outro Não tenho certeza Então a gente já comprou um Se precisar né É ruim Mas eu acho que tem como Melhorar ela E ficar melhor do que A katana que a gente está Né galera Porque parece que está Tipo 100 abaixo Né galera Do que a katana Na katana no caso não Sabe Galera Eu vou sair do pvp aqui Mas eu vou Eu vou me vingar Quem é que foi Que me atacou aqui Galera O seguinte Ih Que que é isso aqui Ah é a missão de quest Vamos ver Eu não tenho como fazer nada É galera Eu vou ver o que eu faço aqui Eu vou Eu vou pesquisar mais Sobre esse item Né pessoal Bora continuar aqui Né pessoal Vou ver Mais sobre essa espada Antes de continuar Né galera Se vale a pena melhorar Ou não Eu vou olhar Né pessoal O ferreiro Vamos ver se tem ferreiro Aqui Eu vi alguma coisa aqui O que é isso aqui Ah é a missão dos vampiros Eu vou continuar nesse servidor Mesmo pessoal Aqui E eu vou Voltar lá pro início Pessoal No ferreiro Pra ver O que que é Né pessoal Se tem como melhorar mesmo Bora lá no ferreiro Então Mano Eu estou com tanta sorte Aqui nesse servidor Tudo quebrado Que eu vou vir aqui Só pra poder ver Se eu consigo alguma coisa Né Vai que tem uma fruta Leopardo ali Ih Estou no lugar errado Cadê o leopardo Cadê Não tem leopardo aqui Beleza pessoal Bora ver Né galera Aqui Primeiro a gente tem que equipar Né galera Esse item aqui Pra poder ver A melhoria que esse item tem Né pessoal Espada né É galera Não precisa de outro item não É pra fazer melhoria mesmo Então aparentemente Não é necessário Né pessoal Outro item Eu não sei galera Se precisa de uma fusão Vai pra frente Mas tem como melhorar Né Couro é fácil conseguir Né Lá na ilha dos piratas A gente consegue Agora esse paradinho azul aqui Eu não sei o que que é Porque como vocês podem ver Né galera Não tem nome Como é que eu vou ver Como é que vê o nome desse negócio Se não tem como ver Mas eu vou pesquisar no youtube Né galera Melhoria pra saber Onde que tem um drop desse item Provavelmente pessoal Não deve ser agora Porque a gente já tá em várias ilhas E não teve drop disso aqui A não ser se foi um dente de vampiro Né Mas vou pesquisar aqui Pra ver Como é que consegue Essa paradinha aqui Azul E já volto galera Voltei pessoal É o seguinte Esse drop desse item É um drop misterioso Alguma coisinha Galera Não dá pra pegar agora É lá pro nível Nível 1400 Alguma coisa Então nem adianta E outra coisa importante Essa espada sim É pra fazer fusão Com outras espadas São três pra fazer uma fusão aí Pra fazer uma espada mística Ou algo assim Uma espada raridade vermelha Que eu não sei qual é a raridade Porque eu ainda não tenho nenhum Né pessoal Não adianta né galera Mesmo que seja ruim A gente ia precisar de qualquer maneira E sem contar que os NPCs Tem drop aleatório E é cada arma Custa 2 milhões Ou seja Falta 2 milhões aí Porque a gente precisa comprar mais dois Porque com certeza É uma espada muito top Mas por enquanto Não conseguimos fazer nada com ela Galera Então o que eu vou fazer Continuar farmando na minha missãozinha Né galera lá E é isso né galera Não tem como usar esse item Porque esse item não tem Né galera Dano suficiente aí Porque nosso sabre aí Tem muito dano Né galera É muito melhor do que Esse daqui por enquanto Mas com certeza Esse daqui é um item muito melhor Depois ó Como vocês podem ver né galera Aí ó O dano né galera É tipo 100 né galera Aí de diferença Então não vale a pena Ficar com esse item né pessoal Por enquanto eu vou ficar com esse daqui Como vocês podem ver ó O servidor tudo bugado Então eu vou mudar de servidor Por mais que esse servidor aqui Né galera Foi muito bom Né galera Esse servidor fez a gente conseguir Um monte de coisa boa pessoal E eu tive sorte de comprar né galera Aí o item né pessoal Aí de 2 milhões Porque tem um drop aleatório Inclusive né pessoal Porque pra ver onde tem os NPC Né pessoal aí É que tem spawn né galera Você vê aqui ó Só que tem que ficar mais ou menos 15 minutos no servidor Só que eu tô bugado né galera Olha só O servidor tá tudo quebrado E não adianta fazer nada agora Então vamos voltar aqui O que é que eu tô falando É nem adianta né galera Tentar fazer né galera Essas espadas né pessoal Porque é um pouquinho complicado Né pessoal Tem que ir nas localizações Dos NPC Que não é aleatório Tem que conversar com esse NPC aqui ó Por isso que eu vejo bastante gente Conversando com esse NPC Esse NPC aqui fornece A localização né Do NPC se ele tiver no servidor Né pessoal Você é novo nessa ilha Ah então Eu já tô aqui mais de 15 minutos galera Eu não tô conseguindo né galera Olhar Mas eu acho que é porque Não tem nenhum NPC no mapa Então aparentemente Se alguém comprar o item Galera Aquele NPC some Então é a primeira pessoa Que comprar né pessoal E aí parece que ele fica No mapa por 15 minutos Então eu tive muita sorte De comprar esse item aqui Né pessoal E bom A gente já tem né galera Um objetivo Que é tentar conseguir né galera As outras duas que faltam Pra poder fazer né galera Os três É igual aquela Da Trio Katana aqui né Trio Katana Ela é desse tipo né pessoal Com três espadas Né pessoal Como vocês podem ver A gente vai ter que conseguir As outras duas que faltam E é isso né pessoal Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho